E agora nós vamos mostrar um exemplo de paixão pelos livros. Uma menina de Rio Preto aproveitou o amor pela leitura para fazer a própria biblioteca na casa dela e assim incentivar outras crianças a seguirem o mesmo caminho. Ela tem apenas 10 anos, mas os sonhos são de gente grande. Cassiane Caroline Marques está prestes a realizar um de seus objetivos, ter uma biblioteca pública para incentivar o hábito da leitura. O interesse da pequena leitura começou aos 4 anos e de lá para cá já se foram 40 títulos. A minha professora de segundo ano me incentivou. Ela ia dando livros para a gente ler, aí a gente começava a ler e eu comecei a gostar. A casa da família está tomada por centenas de livros. O quarto, a sala e a cozinha viraram depósito provisório para as obras. Aqui existem mais de mil exemplares. A biblioteca vai ser construída aqui mesmo, na casa da família, que tem um espaço físico de apenas 42 metros quadrados. Enquanto a mãe limpa cada um dos exemplares, o pai mostra um dos prêmios de grandes leitores que Cassiane recebeu. No começo a pessoa que era uma brincadeira porque ela faz alguns desenhos também e ela começou a escrever nova. Então a gente foi vendo isso daí e foi incentivando cada dia mais. Vale tudo, né? Porque ela quer a biblioteca, então tem que ser construída, ainda que ela ganhou, né? Samira e Maria Tereza são professoras em uma escola da cidade. Para elas, a iniciativa da menina foi um ato nobre que deve ser incentivado. Eu achei a iniciativa interessantíssima. Eu acho que num primeiro momento ela deve ter pensado como ela gosta de ler e como ela poderia ajudar outras crianças. Eu vejo com bastante otimismo essa atitude da aluna, até porque ela vem a contrariar alguns discursos muito comuns hoje em dia, que é dizer que essa é uma geração perdida, uma geração que pouco se interessa pela leitura ou pela política, porque isso é um ato político. Mas enquanto as obras não começam, o nome da biblioteca já foi definido. E mesmo com as dificuldades e barreiras que ela pode encontrar no caminho, Cassiane não desiste e já sabe até qual profissão vai seguir. Escritor e jornalista.